Olá, amigos do canal João Maza. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um programa da nossa playlist História da Ciência. Não é possível que vocês já tinham esquecido que nós temos uma playlist de História da Ciência. O que é isso, gente? E nós que estamos estudando a pré-história, isto paralelamente ao nosso estudo da pré-história da nossa playlist História, nós temos também a História da Ciência. Aqui é uma vastidão só. História das religiões, curso completo de História, Sociologia, Filosofia e, claro, História da Ciência. E para quem saboreia as primeiras descobertas do homem em função da sua observação da natureza, das suas transformações, claro que nós temos na aurora do conhecimento, ou seja, o início do homem na curiosidade, na pesquisa, na ciência, e, claro, devido às características humanas muito diferenciadas do seu arredor. Bem, mas antes da gente trazer essa contribuição, eu vou pedir para vocês, por favor, se engajarem com o canal. Para tanto, é necessário que você se inscreva, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, gente! Vamos dar uma olhada, então, na contribuição, a pré-história da ciência, portanto, paralelo à pré-história humana. Por isso, nós batizamos este momento de Na Aurora do Conhecimento. Vejamos, os moluscos foram importantes como alimento e as conchas aproveitadas como objetos de uso doméstico. Os vários materiais que o homem foi se apropriando no seu contato com a natureza, como a madeira, as pedras, os ossos, também incluem aqueles encontrados nos mares rasos, como os moluscos e as conchas. As conchas, inclusive, eram utilizadas pelas mulheres como material de adorno, e base para os sistemas de medidas utilizados no estabelecimento dos critérios de troca de diferentes produtos. Isto mesmo, além de adorno, digamos, de colares para enfeitar as moças e os moços, eles também eram utilizados, digamos que, para as primeiras calculadoras. eram uma pré-matemática, por assim dizer, e, por que não, dizer também numa pré-moeda, já que, como vocês estão vendo, eles eram base dos sistemas de medidas e também eram utilizados para as trocas. Ou seja, eles podiam estabelecer em convenção entre eles que três conchas daria direito, por exemplo, à captação de um quilo de carne. E, para adquirir três conchas, você poderia ou deveria prestar, por exemplo, um trabalho na mata durante quatro horas. Entenderam, então, por que eles eram utilizados como critérios de troca e por que era uma pré-moeda? O estudo das plantas fez parte dos primeiros conhecimentos da humanidade. Olha a botânica surgindo aí na pré-história que necessitava selecionar raízes, caules, folhas, frutos e sementes destinados à alimentação, vestuário, construção e remédios. Isto mesmo, gente, a mandioca, por exemplo, é uma raiz, um tubérculo que serve para alimentação. Já nós temos o índigo, que é utilizado para o vestuário. A madeira, para a construção. E uma série de raízes, de cascas, de folhas são remédios. Então, o conhecimento da vegetação, que o homem vivia intimamente em contato com ela, era muito fundamental e significativo para levar o homem da pré-história para a história. Imaginemos os problemas de seleção de raízes não tóxicas para alimentação, tanto animal como humana. Ora, e por que que ele toca neste ponto? Porque até o homem saber o que era não tóxico e o que era tóxico, com certeza nós tivemos muitos acidentes e, claro, gente, muitas mortes. Mas isso chegou até nós de forma muito apurada. Olha só, o arroz já era cultivado na China 5 mil anos antes de Cristo. Ou seja, há 7 mil anos, os chineses já dependiam da risicultura, eles que são o maior produtor do mundo. A cevada, utilizado, por exemplo, na fabricação de bebidas alcoólicas, por exemplo, o linho para vestuário e o trigo para confecção do pão, foram culturas desenvolvidas em tempos remotos. Ou seja, desde a pré-história. Há notícias, inclusive, de práticas de fecundação artificial. Isto mesmo. O homem da pré-história também forçava o cruzamento de espécies parentadas, procurando fazer seleção de espécies e multiplicação por estacas de tamareiras há mais de 6 mil anos. Ou seja, o homem já estava experimentando o enxerto, gente, 4 mil anos antes de Cristo. Para aumentar a produção, a agricultura exigia irrigação. Isso vai fazer o desenvolvimento da engenharia hidráulica. Então, isto, gente, vai mudar muito a civilização humana. Ela é fundamental, a hidráulica, na construção, por exemplo, das grandes pirâmides, dos igurates, na Mesopotâmia, entre outros grandes templos. Inicialmente, esta foi natural. Mas, com o maior domínio da natureza, os humanos começaram a fazê-la represando artificialmente rios e construindo redes de canais para distribuição de água. Por isso, que as mais antigas civilizações, como, por exemplo, a do Egito, são chamados impérios teocráticos de regadil. Ou seja, elas dependiam fundamentalmente do domínio e das técnicas de domínio da água. Ora, meus amigos, desta maneira, com o texto comentado, nós andamos mais um passo no sentido de conhecer a nossa aventura do conhecimento. Ficamos hoje por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, gente!